As agências do trabalhador são um caminho fácil e rápido para quem está buscando emprego. No ano passado, mais de 74 mil pessoas conseguiram garantir uma vaga com carteira assinada no Paraná usando esse sistema. Foi o melhor resultado entre todos os estados do país. O crachá pendurado no peito é quase como uma medalha. Afinal, foram três anos de desemprego até Simone conseguir a tão sonhada recolocação. Fazia os bicos por dia, diária, mas nunca é uma coisa certa, nunca tem o salário fixo no final do mês. É uma coisa incerta. Aí trabalhar registrado é a melhor opção. Ela encontrou a vaga de açougueiro no Sistema Nacional de Empregos. No Paraná, o Cine é administrado por 216 agências do trabalhador. Juntas, elas empregaram em 2020 74.615 paranaenses no mercado formal de trabalho. Um recorde nacional. Isso deve-se a uma postura proativa e principalmente de parceria entre o nosso governo e as empresas do estado. E o importante é que essas empresas que estão contratando através das agências do trabalhador estão garantindo empregos com carteira assinada, com os direitos trabalhistas resguardados. Só nessa rede de supermercados foram mais de 6 mil contratações ao longo de 2020. E pelo menos 30% delas viabilizadas pelas agências do trabalhador. Na prática funciona assim. As vagas que estão em aberto são anunciadas nas agências que pré-selecionam os candidatos e encaminham eles aos supermercados já com toda a documentação. Nós não trabalhamos com agências terceirizadas, nós trabalhamos mais com a agência de Cine de Curitiba que vem nos ajudando muito. E eles fazem já todo um processo seletivo com essas pessoas que vêm fazer, os candidatos que vêm trabalhar com a gente. Bom para o estado, para a empresa e bom para o trabalhador. Ah, é muito bom. Garantia, né? De ter o salário no final do mês é bom. A edição de hoje do RIC Notícias...